E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazinho, estou aqui novamente no GTA V Online E pessoal calma, chega o momento de eu escolher um super bacana para fazer a corrida de hoje, T20 Galera na dúvida, eu pego sempre o T20 ou os íris né, ou eu vou de T20 galera, vou de T20 porque seguinte galera Eu não sei o que vai acontecer hoje galera, eu não sei mesmo, eu quero ver todo mundo da gangue ó, explodindo aqui embaixo o laicão Porque hoje vai ser uma corrida meio que maluca, eu vi na minha turner gente que vai ter algumas partes bem inclinadas Talvez a gente vai pegar o Dani também, que é aquele caminhão que você já conhece né, você conhece esse caminhão melhor do que eu, né não? Mas gente, vamos que vamos, espero que vocês gostem e partiu ser profissa com o Lipão, profissa Tá maluco brother, caraca mano, que que é isso leque, que que é isso, ih rapaz Eu acho que foi troll mano, eu acho que essa corrida é troll, eu acho que o checkpoint está atrás da gente É, o checkpoint está atrás da gente galera, olha, olha isso daqui mano, é um labirinto gente Tá maluco, é que eu vi ali que tinha umas plataformas de nitro gente É um labirinto, é corrida troll manos, corrida troll no GTA Tá maluco, pode voltar leque, pode voltar aqui não é que não Pode ir voltando, vai voltando que eu vou ganhando Gente, tá maluco Que negócio trollberg Pensa no bagulho troll mano Namorauers Muito troll gente, muito troll Eu acho que tem alguma passagem secreta Olha lá no fundo o que que vai ter gente Cê é louco, olha aquele zigue-zague gente Muito bacana, espero que vocês gostem Então pessoal, cruzem os dedos aí Eu quero ver todo mundo torcendo pra eu achar a saída gente Eu tenho que achar a saída dessa corrida Que o negócio aqui tá, 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 tá troll mano Não tem outra palavra velho Só tenho isso pra dizer Hum, agora eu entendi Agora eu entendi o que tem que fazer meus amigos Meus amigos e amigas O checkpoint, esse checkpoint tava escondido mano Já tô quebrando minha cabeça aqui pra passar vai Eita negócio escondido mané Esse criador gente, tá trollando muito Na moral Eu vi essas plataformas aqui amarelas Aí eu pensei, pô Eu tenho que pegar algum veículo especial Pra eu conseguir passar dessa parte Aí que me caiu a ficha né Eu vi que o checkpoint tava ali no fundo Ô, 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 ô Tá maluco? Deixa eu passar moleque Todo mundo achou o checkpoint antes do que eu Já tem inclusive um pessoal saindo da corrida já Tem um pessoal saindo Tipo a galera não vê o primeiro checkpoint Ninguém quer quebrar a cabeça A galera já sai mano Eu fico indignado Pô, pessoal Pra ser profissional no GTA tem que quebrar um pouco a cabeça Meus amigos Baixando assim que é fácil Baixando assim que é mole Tá maluco? Poxa, mas essa parte aqui é troll, mano Essa aqui é muito troll mesmo, velho É muito troll Poxa, como que eu vou passar, velho, dessa parte? Tá na Disney total, velho Total, total, total Ah, agora eu passei Ahn Ahn Agora eu entendi Qual que é a situação Agora eu entendi sim, meus amigos Olha, mano Não é que tem um negócio impedindo que eu passe Qual que é a moral Qual que é a lógica, velho Acho que é a lógica, meus amigos É o que tá Boa, passo pra cá Boa, mano Essa rampinha aqui tem uma charada, gente Viu só? Eu tive que adivinhar O momento certo pra eu passar, gente A pegadinha, mano Só pode estar de troll comigo Olha o tamanho Mano, olha o tamanho dessa Sand King Sand King É... Dupla, né? Onde que eu vou agora, gente? É pra cá mesmo? Vamos seguindo o bonde Na moral, gente Eu vou até arresetar Na dúvida, arreseta Pra saber onde que tem que ir Não passa Agora eu ia passar Agora eu ia passar de boa Caraca, mano E eu já vi Corrida Troma Igual a essa Beleza Finalmente Ufa Peguei o checkpoint Ah, tinha um caminho aqui Pra eu passar Dá pra eu passar por aqui Ok, gente Eu tenho que ficar ligadão Se eu não ficar ligadão Sujou, filhão Ou se sujou Eu acho que eu vou desse lado aqui Tem que passar no meio do mato Aqui, mano Por que o criador Não deixou o tubo Um pouco mais alto, gente? Porque pra eu passar Ia ser mole Ia ser mole, papai Ok Agora eu pego o checkpoint ali Vamos seguindo, galera Vamos seguindo Porque essa corrida Não vai me abalar, gente Jamais Tá ligado? Jamais eu vou me abalar Com essa corrida, meus amigos Pô, a corrida Que me trolar, mano Logo eu Lipão profissa Assim, ao vivo Bom, vamos ver Se eu consigo chegar Pelo menos em segundo Porque teve um pessoal Que foi mais esperto Do que eu Tem um pessoal Que foi bem mais rápido Pra achar os obstáculos, né? Pra achar os checkpoints A gente precisa quebrar a cabeça, mano Que corrida louca Só que eu já fiz muito Muita corrida Bem mais troll Bem mais difícil Do que essa Só que essa daqui Mesmo assim Tá me surpreendendo, gente É um estilo diferente De corridas troll, né? E eu falei pra vocês Eu não sei Como que vai rolar Essa corrida O tratamento está desligado Aqui Bacana Nossa Ó, tem muito nitro aqui Pro meu gosto, hein? Nossa, que milagre é esse? Caraca, mano Aí jogou o que sabe Que isso Consegui chegar de boa Na plataforma Mesmo rodopiando Foi nozes Pô, já vi que tem uma explosão Ali, hein, gente? Eu tô louco pra explodir Esses Tubos Olha a explosão Ah não, fi Eu queria explodir isso aqui, mané Eu queria explodir, mano Você Você acabou com a minha brincadeira, mano Olha que Olha que trem difícil Oxe Ô, louco, bicho Beleza Agora eu vou resetar, mano Que bagulho aqui Tá difícil Meu Deus, mano Meu Deus Meu Deus do céu Agora Sabe o que eu tenho que fazer, gente? Tem um monte de túnio E o nosso objetivo É ficar escalando Vocês têm noção disso? Olha Ficar escalando Isso aqui é muito complicado Eu já fiz isso daqui Com vários veículos já Toda vez Quebrou muito a cabeça Sério, pessoal Olha Quebrou muito a cabeça Pra passar Muito Pô Eu consegui passar, mano Pô Eu tava quebrando a cabeça, gente Eu não tava entendendo mais O que eu tinha que fazer Eu já tava ficando nervoso Tava ficando pistola já Meus amigos E bom Vamos ver se eu vou conseguir chegar Nossa Todo mundo saiu, mano Galera Tinha muita gente jogando Olha Mais uma pessoa Acabou de sair Pessoal Todo mundo que vai fazer Corridas difíceis Todo mundo que tá aqui na gangue Aqui no comando Que vai fazer Corridas difíceis Tá todo mundo Arregando, mano Arregando, brother Nossa Mas essa corrida Tá muito nervosa Mesmo Oh, você tá nervosa Olha essa rampinha, meu parça Olha só o palão aqui, mano Tá maluco Que opalão nervoso Olha Dorjão nervoso Tá top ou não tá top? Olha Esse aqui não é Lord Rider Não, né? Não, nem Ó Ó Ó Meu amigo, né Só nessa brincadeira aqui Já foi 40 galão Já, mano De combustível Pô, mano Tá faltando combustível No Brasil todo, velho E a gente é tirando onda Com um dojão desse, velho Nervoso Eu gosto muito Quando tem rampa assim, gente Zig-zag, tá ligado? Ih Já tô vendo nitro, velho Isso aqui tá me Deixa Tá me dizendo Que vai ser algo troll Vai pra subir aqui, ó Bom Já tô vendo Que vai ter uma queda livre Ali também Agora a corrida Tá começando a ficar boa, gente Tá começando a ficar, tipo Fácil A gente tá começando a entender Na real Ok Tem uma quebradinha aqui Aquela quebradinha Isso aqui Vai dar dor de cabeça Pra mim, meu parça Isso aqui Vai dar dor de cabeça Ó o checkpoint ali no mar, gente Checkpoint no mar A corrida eu acho Que tá quase acabando já Espero que É Falta três checkpoints O pessoal tá no final já, mano Ok Ok Ok, ok Aqui tem que ir bem lento, gente Aqui a lentidão Que flui Quero só ver, mano Olha, mano Pô Super é igual um moto, mano Se você empinar ele Você consegue É Pegar mais distância Esses dias até tinha levado A NIC em uma corrida Porque eu não acabei Empinando muito O meu carro, né Na queda livre Na última rampa E Pô, pelo menos agora Eu já tô ligado E não cometo mais Os mesmos erros Isso aqui eu domino, mano Pô, fazer zigue-zague Dentro de túnel Pô, meu parça Tá falando com a pessoa certa Tá falando com a pessoa certa, mano Hum Agora eu complico um pouquinho O maluco terminou, mano Pô, brother Nem pra deixar pra eu terminar Antes que você, mano Pô, aí vacilou, hein, mano Mega vacilo, meu Vamos ver se vai ser Vai ser alguma parte difícil Olha o checkpoint ali Olha, que atrol, hein A gente ia cair na água, gente Agora eu já pego o checkpoint Vamos seguir, vamos seguir Vamos Ô, 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 ô Louco, bicho Ô, louco, bicho Tá pegando velocidade Por quê? Não consegue passar, não? Eu não achei o checkpoint Vocês Oxi Oxi Cadê esse checkpoint? Oxi, eu acho que eu já tô ligado Hum, tô ligado já Já vi Tá aqui em cima, ó Uh-la-la Lipão da segunda posição Em ação Yes Mano, que corrida, ó Pica neguinho, hein Gostei bastante, gente Corrida troll Só que mesmo assim Foi bem emocionante Conseguir passar E conseguir representar ainda, gente Olha só Segundão Só que uma pena Que todo mundo saiu Tinha muita gente, galera Tinha muita gente jogando É... No início Só que aí o pessoal Não foi conseguindo passar Todo mundo já foi desistindo, né E a conexão do GTA, galera Não ajuda A conexão do GTA Nos últimos tempos Aí tá, ó Uma tristeza Mas, galera Consegui chegar em segundão Pelo menos eu Eu acho que o maluco Ali o Caio Que tava antes Que tava na minha frente Eu acho que ele deu Tipo uma colher de chá Pra mim, na verdade Tá ligado? Mas tamo junto, galera Tamo junto Não desistir Isso que importa O pessoal pode até desistir Mas eu não vou desistir Vou chegar em segundão ainda, mano Vamos sambar Chegar como? Ou nando Ou nando Então, galera Valeu a todo mundo que curtiu Corrida bem diferenciada pra vocês É... Eu tô trazendo muitas corridas novas Aqui no canal Espero que vocês gostem Então, gang Vamos explodir o likeão Se inscreva no canal também Porque todo dia sai 4 vídeos novos E vocês não podem perder Então, ó Clique aqui embaixo No botãozinho vermelho Se inscreva no canal Ok? Um abração aqui do mano Flipão Até a próxima E... Fui! E... Obrigado.